Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com vídeo. Gianni, o que aconteceu com ela? Gianni foi uma cantora que fez muito sucesso nas décadas de 60 e 70. Bonita, cativante, ficou conhecida nas paradas de sucesso com a música Dominique, sendo uma das mais tocadas do ano de seu lançamento. Considerada um dos rostos mais bonitos na música brasileira, Gianni pode ser considerada também uma das percussoras da Jovem Guarda. Iniciou a sua carreira em meados da década de 60, durante o início da Jovem Guarda. Gianni teve seu grande êxito em 1964 com a versão de Dominique. Gravou em seguida Angelita, com o poema declamado pelo radialista Barros de Alencar, que foi um dos grandes sucessos na época. Seu maior êxito como cantora profissional foi ter ganho o Festival de Sanremo, realizado na Itália em 1972, interpretando a música Estrada do Sol, o samba-canção de Tom Jobim e Dolores Duran. Mas o que aconteceu com ela? É este o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Georgina Morosini dos Santos, conhecida como Gianni, nasceu em São Paulo, no dia 10 de dezembro de 1938, sob o signo de Sagitário. Gianni iniciou sua carreira na TV Tupi, canal 3, aos 15 anos de idade. Atuou também como croner da orquestra Jaboticabal. No ano de 1962, gravou seu primeiro trabalho pela gravadora Chantecler, trazendo o bolero por acaso. No ano de 1964, a gravadora estava pensando em dispensar a mesma, pois ela não estava sendo aceita pelo público, não estava dando resultado para a gravadora. Foi então, neste ano, em 1964, que ela alcançou o grande sucesso com a canção Dominique. Gianni foi uma das primeiras cantoras no Brasil a utilizar o overdub, fazendo a segunda voz para si mesma nesta canção. A música foi um sucesso estrondoso, ficando em primeiro lugar, colocando na época até mesmo Roberto Carlos no bolso, o qual ficou em segundo lugar. A música Dominique permaneceu por cerca de seis meses nas paradas de sucesso do país. Gianni conseguiria sucesso ainda com outras músicas nas décadas de 60 e 70, se destacando na música Estrada do Sol. No auge de sua carreira, Gianni se apresentou nos principais programas de TV. Ela era um verdadeiro fenômeno, uma verdadeira estrela. Em sua carreira, Gianni gravou cerca de 20 discos, entre compactos e LPs. Chegou a ser considerada, em sua época também, um dos rostos mais bonitos da música brasileira. Dentre os prêmios recebidos em sua carreira artística, se destacam o troféu Chico Viola, de 64, e o troféu Roquete Pinto, como melhor cantora em 1965. Já no ano de 1968, alcançou o relativo sucesso com Não Esqueço Jamais, um dos temas da novela Antônio Maria. Após um breve afastamento dos palcos, retornou em 72, quando fez um compacto pelo selo Sinter, passando depois a figurar o elenco da gravadora continental, onde faria mais alguns trabalhos. A música Estrada do Sol foi o último singele de relativo sucesso com Gianni, em 1973. O último registro em disco foi em 78, com Onde Estão Teus Olhos Lindos. E diga que sim. No final da década de 70, sua carreira entrou em decadência. No entanto, ela ainda continuou apresentando esporodicamente em shows e programas de TV e rádio. Gianni, então, passou a trabalhar como representante comercial no ramo de comestologia. Gianni tornou-se praticamente praticamente esquecida pela mídia, esquecida pelo público de hoje. Uma de suas últimas aparições em público foi no programa do Ratinho, em 2014, no SBT. No ano de 2006, ela também participou do programa Rei Majestade, apresentado pelo veterano Silvo Santos, em sua emissora paulista no SBT. Não consegui registros atualmente da cantora, apenas informações, que hoje ela mora em São Roque, interior de São Paulo. E leva uma vida pacata, cuidando da sua saúde, é claro. Gianni teve duas filhas, seis netos e uma bisneta. Pois Gianni hoje tem 82 anos de idade, no ano de 2021. Ah, obrigado por se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Você já sabe, eu voltarei! Tchau! Amém.